Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal e hoje olha só que chegou a praca de 100 mil inscritos, cara Tô alegrão, a galera viu que eu compartilhei aí na comunidade e no meu Instagram que a praca tinha chegado E como eu prometi, eu vou estar fazendo um vídeo aqui, abrindo ela aqui Mas antes de eu abrir a praca de 100 mil inscritos, eu vou falar pra vocês aqui como é que você solicita ela e como é a entrega Eu vejo que muitos outros canais só mostram só abrindo, mas não explica como é que você vai solicitar a sua praca de 100 mil inscritos e como é o processo de entrega Pra você poder solicitar a sua praca de 100 mil inscritos, o seu canal não pode ter nenhum strike, ou seja, nenhuma remoção daqueles direitos autorais do seu canal E assim que você completou 100 mil inscritos, não aguarde chegar aquele código, aquela notificação lá na sua conta do Google ou do YouTube pedindo pra você solicitar Se você esperar isso, cara, nunca vai chegar, cara, então o que você vai fazer? Você simplesmente vai ir lá no YouTube, na opção ajuda, onde tem lá embaixo ajuda, solicitar mais ajuda, solicitar atendimento por chat Quando você solicitar o atendimento por chat, você vai pedir primeiro pro seu canal ser verificado E vai pedir também pra você poder estar solicitando a sua praca de 100 mil inscritos Feito isso, a empresa vai levar aproximadamente, o YouTube vai levar aproximadamente uma semana E vai te mandar um e-mail já com código de solicitação, foi assim que aconteceu comigo O meu canal hoje tá com 173 mil inscritos Já era por ter solicitado ela antes, porém eu tomei dois strikes, então eu tive que ficar seis meses praticamente sem poder solicitar ela Só depois que o strike venceu que eu consegui solicitar ela E outra coisa, quem entrega a praca à empresa UPS E só lembrando, você deve colocar, na hora de solicitar a sua praca, vai pedir pra você colocar um número de telefone Coloque um número de telefone que você possa atender Porque esse número vai ser passado pra essa empresa da transportadora UPS E ela vai entrar em contato com você duas vezes Ela vai entrar em contato assim que a sua praca chegar no Brasil Ela vai entrar em contato com você pra poder confirmar o teu endereço E depois, quando estiver faltando mais ou menos 15 minutinhos assim Pra entrega chegar na tua casa Eles vão ligar e vai pedir pra você dar a instrução de como ele chegar na tua casa Então, praticamente, vamos dar um exemplo Se ele for entregar a sua praca hoje Quando ele já estiver perto, faltando mais ou menos aí uns 2, 3 quilômetros do teu endereço Ele vai te ligar pra você poder orientar ele a chegar na tua casa Caso o seu endereço seja de difícil acesso Então, é necessário você colocar o teu número de telefone Pra poder eles entrarem em contato com você, valeu? Feito isso, ele vai entregar você Você vai assinar um papelzinho E pronto, você vai receber a sua praca de 100 mil inscritos, valeu? Então, vamos estar abrindo ela aqui Tô tão ansioso que eu não precisei procurar a faca Chegou hoje pela manhã Tô gravando o vídeo desse horário aqui Porque não tive tempo de abrir ela ainda Tive que sair Então, vamos estar abrindo ela aqui Cara Tô ansioso pra abrir Vamos ver aqui mais Cara, eu quero agradecer a todos vocês aí Que faz parte desses 100 mil inscritos Se não, 173 mil inscritos, cara Cada inscrito desse aqui É muito importante mesmo pra mim Ah, é meio difícil Bora Vamos abrir aí de cá Vamos ver Vamos lá Nossa Nem vi ainda Vi umas espumazinhas pra poder proteger Uma espumazinha Vamos lá Vem uma cartazinha Com alguma informação Em inglês Eu não sei ler Então, vai ficar pra próxima Valeu? Vamos lá aqui pro próximo E aqui tem uma carta Que foi enviada pra gente Praticamente em inglês Também não sei o que acontece Algumas pessoas conseguem receber em português E algumas pessoas só vêm em inglês Então, aqui tá em inglês Eu não sei ler Mas aí vai estar focando aí Pra você poder tá vendo Valeu? Dei uma olhadinha aí Legal Vamos lá E agora Nossa, cara É linda demais Olha isso Olha isso Olha isso, cara É linda demais Obrigado a todos vocês Aí mesmo Olha só E o texto aqui é em relevo Eu pensei que era só Grafitado Mas é em relevo alto Você sente quando passa o dedo Olha aqui também Olha aí a placa É um espelho Dê uma olhadinha Olha só, cara O bicho é linda demais O bicho é linda demais Linda, linda, linda Olha E pra quem quer saber o material Realmente É alumínio Um alumínio bem fininho Mas é alumínio Vamos desfocar aqui pra você ver Olha só Olha só É alumínio Aqui é um espelho Que vem Olha Atrás Dois furos Pra poder prender E aqui está a placa Caracol Prey Cara Muito linda Mesmo Cara Linda Linda Mesmo Então quero agradecer A todos vocês aí Por fazer parte do canal E só lembrando Em forma de agradecimento Vou estar trazendo um vídeo Disponibilizando Vários gift cards Pra vocês aí Pode me cobrar Cara Pode me cobrar Que eu vou estar trazendo Pra vocês ainda Esse mês Valeu Então espero que você goste Não esquece Inscreva-se no canal Ative o sino de notificações E nos vemos no próximo vídeo Fui E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo